Oi gente, se inscreva nesse canal por favor, se você não é inscrito, se você é inscrito dá like no vídeo, se você não é inscrito dá like também, e tá muito calor aqui, eu tô derretendo, deixa aqui nos comentários de qual cidade vocês são e se aí também é bem calor, e pegue seu refrigerante, sua pipoca e vamos assistir o vídeo que tá bem legal, eu acho. Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, prazer, meu nome é Denise Mladcieli, eu sou dona desse canal aqui no YouTube, se você ainda não me conhece, não é inscrito, se inscreva aqui no canal, e eu tô participando do desafio da Melis, então votem em mim, o link vai tá aqui embaixo, e gente, hoje eu gravei no chão, porque eu não sei porquê, mas vídeos de comprinhas eu gosto muito de gravar no chão, eu tô aqui no chão do meu quarto, e eu vou mostrar as coisas que eu comprei, não são muitas, mas eu espero que vocês gostem, eu queria mandar um beijo pro Henrique, que é um seguidor nosso aqui, e eu tô devendo o beijo dele há um tempão, então um beijo, muito obrigada por acompanhar nosso canal, um beijo também pra Débora, pra Yumi, que sempre comenta aqui, e pra minha mãe também, minha mãe tá em todas, gente, até engraçado, porque é só minha mãe que comenta aqui, e vamos lá, vou começar por essa agenda, quem viu o meu vlog, eu vou deixar linkado aqui em cima, é um vlog de andando por Sorocaba, que eu gravei, e viu que eu fiquei em dúvida de qual agenda pegar, eu escolhi essa daqui, que tá escrito Love, ela é do ano de 2019, esse ano eu comprei certo, porque uns anos atrás eu comprei a agenda errada, porque tava muito barato, eu achei que era promoção, mas não, era queima de estoque, mas acontece, aqui tem os dados, tem calendário, planejamento, e os dias, essa agenda ela é pra trabalho, e infelizmente sábado é o dia, infelizmente não, felizmente sábado é o dia que geralmente tem mais cliente, só que nessas agendas, o sábado é o menor dia, não sei porquê, é muito triste isso, então custou 10 reais, e eu comprei na loja Casa Liang, é uma loja da China, da China não, de chinês, também em lojinha de chinês, eu comprei três kits de cílios postiços, custou 2,99, e eu comprei também essa embalagem, esse lacre pra embalagem, tem vários desenhos bonitinhos, é pra embalar, tipo, você abre o salgadinho, aí você não quer comer mais, pra não bichar o salgadinho, você fecha com esse lacre aqui, também foi três, e eu comprei esse adesivo pra porta, eu até usei um aqui, dá pra vocês verem, é redondinho assim, e olha como que é, ele é redondo, de silicone, protege, eu coloquei na porta do banheiro pra ver se funcionava, até que tá funcionando, deixa eu ver, é, esse foi 3,99 também, eu comprei no centro, quem me conhece sabe que eu gosto muito da Miniso, da Daiso, que são lojas japonesas, que tem coisas japonesas, e eu comprei algumas coisas lá, é, eu comprei um kit de bucha, veio nessa embalagem aqui, eu abri, porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, então na primeira eu abri com vocês, talvez, mas na segunda já tá aberta e não tem como colar, gente, é, agora é sério, essa, veio essas duas esponjas, acho que por 13,99, 14,99, eu gostei dessa porque dá pra encaixar a mão, tá vendo, ó, e ela é bem fofinha, ela esfrega mesmo, e veio essa junto também, ó, tem uma fitinha aqui, vem uma flor que eu achei super bonita, aí você coloca e esfrega também, é, aqui em casa a gente usa muito a bucha, principalmente o André, pra tomar banho, então eu comprei. Na Miniso também eu comprei essa, é, esse suporte automático pra pasta de dente, escova, é, eu abri aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, é assim, você coloca a escova de dente aqui em cima, a escova não, você coloca a pasta aqui em cima e ela sai aqui embaixo, ó, você encaixa a escova e a sua, e eu acho que aperta, aí já sai a quantidade certa de escova, e aqui você coloca as pastas, a quantidade certa de pasta, e aqui vocês colocam as escovas. Aí vem com suporte também, é, pra quem quiser colocar na parede, ó, vem a, negocinhos pra colar na parede, e vem com dois copos também, pra não ter briga. Eu geralmente enxago com a mão mesmo, pego com a mão, faço copo com a mão, mas tem gente que usa copo, aí vem o vermelho e o branco, e eles são bem resistentes, achei bem legal. Vamos ver se funciona mesmo, quem já usa, deixa aí nos comentários. Também, no início, eu comprei essa tiarinha aqui, ó, que quem me segue lá no Instagram sabe, ela é super fácil, ela é uma tiara de pano, pra você fazer home care, você coloca assim, não assim, né, você coloca bonitinho, aí você lava o rosto, aí como o cabelo tá pra trás, protege super bem, gente, é super bom. E tem vários jeitos, esse daqui é a orelhinha de gato que eu peguei, é, tá até meio suja de maquiagem, porque eu usei esses dias, mas é super fácil de lavar, você joga ela na máquina e ela sai bem branquinha, tá? Ela veio nessa embalagem aqui, e se eu não me engano, foi, é, 9 reais, 8,99. Eu comprei essa necessaire da Sabrina Sato, da coleção da Sabrina Sato, ó, ela tem glitter, é rosa, maravilhosa, cabe bastante coisa, confesso que o glitter, às vezes, é meio áspero, tá? Ela tem pra vender na lojinha também, www.demakeup.com.br Não, www.lojademakeup.com.br E vocês comprem lá, tem vários itens de maquiagem, espero que vocês gostem da lojinha. E agora eu vou falar de esmaltes. Esses esmaltes eu comprei na perfumaria Vili Cosméticos, aqui do meu bairro, e eu comprei esses dois. Esse daqui é, hashtag, ou soma, ou some, que é da coleção Mulher e Garotas Empoderadas, da Studio 35. E esse é a cor Boas Energias, da coleção Caveira Mexicana. Os dois são bem parecidos, tem glitter, e é super bonito o glitter, não sei se tá dando pra vocês verem, mas é super bonito. E você comprando dois esmaltes da Studio 35, você ganhava um batom também da Studio 35. Eu nem sabia que eles tinham batom, é um batom com cobertura mate, é a cor beijinho no ombro. Eu até tô com ele aqui, ó, ele fica bem roxão. Eu não usei na boca ainda, porque tá muito calor, né? Geralmente eu saio mais de dia, então eu não uso uma cor tão forte assim na boca. E não teve ocasião, mas quem sabe mais pra frente eu uso e eu posto uma foto lá no Instagram. Se você não me segue, arroba blog flor de menina, você pode tá seguindo lá. E eu comprei da Dylos, gente, eu sou manicure, não sei se vocês sabem, eu mexo com a parte da estética, manicure, faço de tudo um pouco. E eu tô amando os esmaltes da Dylos, gente, tá? Sério, são sensacionais, eu recomendo vocês. Eles são um pouquinho mais caros do que Risqué e Colorama, mas eles são muito bons. Bons. Esse daqui é nude cada um com o seu, é a cor morena. E esse daqui é da cor... Eu comprei esse rosa, que é o Chifre Mágico da coleção Atrás Arco-Íris. Olha como eles são bonitos as cores. Comprei esse marrom, que é o Anabella, que é da Nath. Gosto muito também dos esmaltes da Nath. E tem esse, que é o Terra Cota, que provoca, que é da Risqué. Também eu comprei, que é super lindo. É, gente, eu acho que de comprinhas foram essas. Não são muitas, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um mega beijo. Fiquem com o Papai do Céu e até mais.